É meus amigos, quando uma celebridade tem algum problema de saúde, o interesse das pessoas vai lá no alto e surgem muitas dúvidas. Semana passada eu falei da fístula e hoje nós vamos falar de um tema que ainda é tabu na nossa sociedade, a colostomia, a tal da bolsinha. Vamos falar sobre isso, vamos entender o que que é e como que é a cirurgia de fechamento da colostomia. Olá, me chamo Marcelo Werner, que sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal. E gente, curte, não custa nada, clica no joinha agora, isso me ajuda a fazer mais vídeos pra vocês. Vamos lá, vamos entender essa questão da colostomia. Como eu falei, gente, colostomia ainda é um tabu na nossa sociedade. Falar da tal da bolsinha, tem muita gente que tem nojo, tem muita gente que tem medo. Tem estudos que mostram até que as pessoas que vão operar do intestino têm mais medo de usar uma colostomia do que de morrer. Olha que coisa mais maluca. Mas será que a colostomia é tudo isso mesmo? Precisa desse medo todo? Primeiramente, ostomia ou estoma não é um tipo só que existe. Existem as ileostomias, as colostomias e até saídas pra urina. A mais famosa é a colostomia, que seria o desvio do intestino pra saída das fezes. Mas por que a gente ia precisar colocar a saída das fezes no abdômen? Por que isso pode ser necessário? Bem, isso pode ser necessário, gente, porque a gente precisa desviar o trânsito intestinal de alguma região. Quando que a gente vai precisar disso? Em situações, por exemplo, que tem uma obstrução do intestino, não tem como passar e precisa fazer um desvio. Fora isso, em situações, por exemplo, com emendas intestinais, que a gente faz aquela anastomose. Imagina que a gente emendou o intestino. Lá embaixo, na pelve, se tiver um vazamento, isso pode levar a uma consequência muito séria. Então, pra aquela região cicatrizar, num procedimento maior, às vezes numa cirurgia por câncer, a gente pode precisar desviar o trânsito intestinal, deixar aquela região cicatrizar e depois reconstruir. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Fora isso, situações, por exemplo, que a gente precisa de desviar pra não ter uma contaminação. Então, no caso de alguns tipos de fístula, nos casos de algumas infecções perineais, como a gangrena de Fournier, pode ser necessário. Então, todas as situações que a gente precisar desviar o trânsito intestinal, a gente pode precisar de fazer uma ostomia. E que pode ser, como eu falei, do intestino grosso, ou seja, colostomia, que vem do cólon, ou pode ser uma iliostomia, que vem do íleo, que é uma região do intestino delgado. Então, essas são as mais comuns, mas existem diversos outros tipos de estômago. Como eu falei, tem muita gente que morre de medo, mas justifica ter esse medo todo? Gente, a colostomia nada mais é do que um orifício não natural que vai permitir a saída das fezes. Por que as pessoas têm tanto medo? É o medo de cuidar? É o medo de aquilo ali machucar? De ser difícil esse cuidado? De é uma bolsa de colostomia não adaptar? De ficar com cheiro ruim? De vazar em fezes? Esse tipo de coisa pode acontecer? Pode sim. Existem estomas que, às vezes, não são feitos da forma planejada, por exemplo, numa situação de urgência. Existem estomas que podem ficar pra fora ali, machucar. Existem bolsas que, às vezes, podem não colar bem. Claro que inconvenientes podem acontecer, gente, mas isso não é tão frequente como as pessoas pensam. É claro que depois que é feito um estoma, tem uma fase de adaptação. A pessoa não tá acostumada com aquilo. E aí vai ter que adaptar uma situação nova. Mas é o fim do mundo? Gente, eu já atendi tantos pacientes com estoma e todos acabam se adaptando. É lógico que não é uma situação ideal. A gente não faz isso porque quer. A gente faz isso porque precisa. Então, numa situação que vai fazer uma cirurgia intestinal que pode precisar de um estoma, isso aí tem que ter um preparo psicológico. Tem que conversar, falar sobre isso, esclarecer as dúvidas, fazer um acompanhamento depois. Pra que a pessoa tenha uma adaptação. E é muito importante o suporte de familiares e de amigos. Então, nós já entendemos o que é um estoma. Nós já entendemos quais são algumas indicações. Agora, esses estomas, eles são pra sempre? A pessoa vai viver com aquilo pro resto da vida? Pode ser que sim, pode ser que não. Existem estomas que são definitivos. Quanto que a gente vai fazer um estoma definitivo? Quando não tem possibilidade de fazer uma reconstrução intestinal. Por exemplo, uma pessoa que teve um câncer de reto muito baixo, com invasão do ânus, precisou retirar aquela região do ânus. Então, nessa situação, não tem como fazer uma reconstrução intestinal. Aí sim, seria uma colostomia definitiva. Outra situação que uma colostomia pode ser definitiva é a colostomia que se planeja que seja temporária e a pessoa não tem possibilidade clínica de fazer uma cirurgia. Por exemplo, uma pessoa muito idosa, com múltiplas comorbidades, ou uma pessoa que tá muito grave. Então, uma ostomia temporária pode se tornar uma colostomia definitiva nessa situação. Agora, no geral, uma colostomia precisa ser definitiva? Não. A colostomia, ela pode ser revertida desde que tenha possibilidade. Como eu falei, se a pessoa tem uma obstrução, tratar dessa obstrução, a pessoa pode fazer um fechamento de ostomia. Aquela pessoa que fez uma anastomose, uma emenda lá na pélvica, depois que ela cicatrizou, pode ser feito o fechamento da colostomia. Então, depois de tratar do problema que motivou a colostomia, pode ser feito o fechamento. Existe um prazo máximo ou mínimo pra fechamento de ostomia? Não existe um prazo pré-determinado, mínimo, mas a gente deve esperar uma cicatrização total do problema que motivou a criação do estoma. Agora, existe um prazo máximo? Tem gente vivendo há 30 anos com o estoma, é possível de fechar? Se tiver possibilidade de fechar, não existe um prazo máximo. Então, uma vez tratado aquele problema lá embaixo, mesmo que passe 20, 30 anos, a pessoa tem condição clínica, a princípio pode ser feito o fechamento da colostomia. Agora, como que é esse fechamento de colostomia? É feita uma cirurgia, é feita uma emenda intestinal? Qual que é o risco dessa cirurgia? Bem, é feita uma cirurgia sim. É necessário fazer uma cirurgia e fazer uma emenda intestinal. Se ali tem duas boquinhas, a gente pode puxar as duas, fazer a emenda, colocar pra dentro e fechar a incisão. No caso de ter uma boquinha só, é necessário achar a outra parte do intestino, que vai estar dentro do abdômen, pra fazer essa reconstrução. Então, vocês podem imaginar, um procedimento, quando tem duas boquinhas, é um procedimento mais rápido, com menos trauma pro organismo. Já a cirurgia que tem que achar, tem que entrar no abdômen, vai ser um pouco maior. Então, já esclarece sobre a duração do fechamento de colostomia, né gente? Vai variar muito, dependendo do tipo de estômago, dependendo de outras questões aí, por exemplo, aderências abdominais, vários fatores que podem tornar a cirurgia mais trabalhosa. Então, é muito variável essa duração. É uma cirurgia de risco? Bem, como eu falei no início do vídeo, a emenda intestinal lá na pelve tem um risco de vazamento. Será que essa emenda intestinal tem risco também? Tem sim, toda emenda intestinal, toda anastomose tem risco de não cicatrizar. Quer dizer que foi um erro médico? Não, gente. A cicatrização de anastomoses, ela depende de vários fatores, principalmente da nutrição, do preparo do paciente, de comorbidades. São várias coisas que vão influenciar o risco. Uma anastomose lá na pelve tem um risco muito maior do que em outras regiões. E é por isso que pode ser feita uma heliostomia ou uma colostomia protetora, no caso de uma anastomose intestinal lá na pelve. Se não cicatrizar, o que pode acontecer? Se tiver um vazamento dessa anastomose, pode indicar até uma nova cirurgia e até talvez a necessidade de colocar a bolsa novamente. Já pensou? Então a pessoa opera, faz um fechamento, tem uma complicação e pode precisar da bolsa de novo. Isso pode acontecer. Vai acontecer em todos os casos? É preocupante. Desde que o paciente esteja bem preparado, a chance de acontecer é muito pequena. Então, gente, acho que deu pra entender o que é a colostomia, por que a gente pode precisar, como que é o fechamento, a reconstrução do trânsito intestinal. Mas sempre tem mais o que falar sobre isso, sobre os cuidados. Tem vídeo aqui no canal, tem entrevista com pessoa usando colostomia. Aqui no canal também te convido a assistir. Já tem algum tempo que eu fiz com uma médica que tava precisando usar, no caso, uma heliostomia. Queria te agradecer por ter curtido o vídeo, eu tenho certeza que você curtiu. Agora compartilha também com algumas pessoas que possam estar precisando, pode estar passando aí uma situação, um aperto, pela possibilidade de necessitar de um tipo de ostomia. Te convido a conhecer meu site. Toda semana tem textos lá pra vocês sobre saúde intestinal, os principais problemas da região do ânus, do reto e da saúde geral também. Um grande abraço, você merece tudo de bom e até a próxima.